Inspire-se com os grandes lançamentos de inverno 2023. Meu nome é Rita Martins e esse é o canal da maior marca de moda evangélica do Brasil, Titânio Jeans. E antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho porque tem vídeo novo pra você semanalmente. E agora sim, vamos ao vídeo. E a minha primeira escolha é o vestido envelope. Olha que modelo lindo, super moderno, com estampa exclusiva Titânio. E aqui nós temos uma estampa geométrica, gente, super em alta. Essa brincadeira das cores, o vermelho, laranja, preto, ficou lindo demais. A faixa é em couro com fivela, que acrescenta ainda mais poder à peça. E a minha segunda escolha é um vestido que esbanja sofisticação. Um vestido longo, com marias, com bastante tecido, bastante fluidez, gente. Olha a riqueza dessa peça. Manga longa e o detalhe fica por conta desse aviamento na cintura que completa o nosso cinto. Botões em toda a peça e detalhe também para a gola, nosso amado vestido chemise. Fala pra mim se não é lindo. E agora mais um longo e dessa vez no jeans, provando toda a versatilidade desse tecido que nós amamos. E o que enriquece ainda mais a peça aqui são os bordados, tanto nas mangas, quanto na barra do vestido. Simplesmente perfeito. O jeans que nós amamos agora, em uma pegada um pouco mais casual, que é a cara do inverno. Eu escolhi trazer pra vocês a saia tradicional, mais a jaqueta jeans com a mesma lavanderia e os pês-pontos na cor ócre. Fechando com chave de ouro a produção, eu escolhi a blusa camel de gola alta em malha retilínea. Olha que lindo que ficou. Mais uma vez a Titânia nos surpreendendo com uma coleção incrível. Fica até difícil escolher apenas um look favorito, né? Mas conta aqui pra mim, dentre essas opções, qual a sua preferida, porque eu quero muito saber. E antes de sair desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.